Leve ao lume 900 ml de leite meio gordo com 200 gramas de açúcar. Aromatize com a raspa de meia laranja e sementes de 4 bagas de cardamomo esmagadas. Numa taça com 100 ml de leite, dissolva 2 colheres de sopa de amido de milho. Acrescente 8 gemas de ovo coadas e misture bem. Com uma concha, adicione aos poucos o leite aromatizado para temperar as gemas. Devolva a mistura ao tacho, coando-a. Deixe cozinhar cerca de 12 minutos e distribua a mistura por taças. Finalize com a raspa de laranja e amêndoas laminadas.